Música Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 27 de novembro. O presidente Michel Temer passou por uma angioplastia na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e deve retornar às atividades nesta segunda. Mais informações com o repórter José Luiz Filho. Na noite de sexta-feira, o presidente foi submetido a uma angioplastia em três artérias coronárias da principal região do coração, com colocação de estente em duas delas. Esse procedimento é a desobstrução de uma artéria que leva sangue até o coração, que esteja bloqueada total ou parcialmente por placas de gordura. E isso é feito com o uso de um catéter com um pequeno balão na ponta. Já o estente é uma prótese de malha metálica em formato espiral ou de tubo, que é colocada no interior da artéria para mantê-la dilatada e assim evitar uma nova obstrução do vaso. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular do presidente Michel Temer, que comandou o procedimento, a angioplastia foi indicada depois que exames apontaram que as artérias estavam com uma obstrução de 90%. Apesar disso, não foi um procedimento de emergência e tudo correu dentro do esperado. Cada caso é um caso na cardiologia, como em medicina, mas se tratou uma artéria principal e as outras duas secundárias, com colocação de estente em duas artérias e uma só foi feita angioplastia sem colocação de estente. A partir de segunda-feira pode retomar suas atividades normais. Por conta dessa internação do presidente brasileiro, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil nesta segunda-feira foi adiada e o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para a definição de uma nova data. De São Paulo, José Luiz Filho. A retomada das obras em uma ponte no Rio Grande do Sul vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e reduzir custos de produção. Esse é um dos investimentos do programa Avançar. Os detalhes com nossa enviada especial, Caroline Blaute. Todos os dias, cerca de 40 mil pessoas atravessam o Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Até hoje, a única ligação entre a capital gaúcha e a zona sul do estado é essa ponte levadiça, que quando está fechada, causa intensos congestionamentos. Um congestionamento muito grande, transtorno para a população ao redor aqui, as cidades vizinhas. Muito aguardada pelos gaúchos, a segunda ponte sobre o Rio foi iniciada em 2014. Entre 2015 e 2016, chegou a ser paralisada, mas foi retomada após a liberação de 100 milhões de reais, autorizados pelo presidente Michel Temer. E nesta sexta-feira, a notícia que os moradores da região queriam ouvir foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. É uma obra que demanda recursos, que não pode parar e agora, com toda a sensibilidade, o presidente Michel Temer libera e anuncia hoje a liberação, por parte do governo federal, de mais 240 milhões de reais para essa obra, que é uma das obras prioritárias do governo federal e do programa Avançar. Os recursos para a construção da ponte vêm do programa Agora É Avançar, lançado no início deste mês pelo governo federal, para a retomada e finalização de obras paradas em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul vai ser beneficiado com 347 projetos. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a retomada dessa obra prova que o Brasil está pronto para voltar a crescer. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá, porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio. A garantia de continuidade das obras da segunda ponte vai possibilitar a manutenção de 450 empregos e gerar outros 850. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a geração de empregos deve ser uma marca do programa Avançar. Avançar é um programa extraordinário, que além de aprimorar a infraestrutura do país, assim como seu desenvolvimento econômico e social, a geração do emprego é fundamental. O emprego é a melhor justiça social e a melhor forma de distribuir renda. A obra já está com 55% de execução, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Quando pronta, terá uma extensão de quase 3 quilômetros e a altura de um prédio de 13 andares, para permitir a passagem de navios. A construção da nova ponte vai ser uma vitória para a população Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Muito boa essa liberação de dinheiro para o término da obra. Essa foi a primeira de uma série de visitas que o ministro Moreira Franco fará pelo Brasil para acompanhar as obras dos programas Avançar e Crescer. Nessa viagem a Porto Alegre, a comitiva aproveitou ainda para conhecer melhor o plano de ampliação da concessionária que administra o aeroporto da capital. A concessionária vai investir mais de 600 milhões de reais em obras, como as ampliações da pista e do terminal de passageiros. O Brasil cumpriu uma das metas das Nações Unidas para o tratamento de pacientes com HIV. Mais de 90% das pessoas tratadas estão tendo sucesso na terapia. Mesmo assim, é preciso que mais pessoas façam a adesão ao tratamento. No meio da multidão, como saber quem tem o vírus HIV no sangue? Um relatório do Ministério da Saúde estima que em 2016, 830 mil pessoas viviam com o vírus HIV no Brasil. Deste total, 84% sabiam que estavam infectadas. Alta de 18% em relação a 2012. No mesmo período, de 2012 a 2016, aumentou em 15% o número de pessoas diagnosticadas com o vírus em tratamento, o que correspondeu a 655 mil pacientes vinculados a algum serviço de saúde pública. Também caiu o tempo entre o diagnóstico soropositivo e o início do tratamento do HIV, de 161 dias para 42. Talvez seja o único país no mundo que tem esse quantitativo de pessoas tratadas. Todas aquelas pessoas em tratamento, elas têm a sua carga viral suprimida quando elas têm adesão ao tratamento. É o que hoje nós chamamos de pessoas indetectáveis. Então, uma pessoa indetectável, ela não transmite o HIV. O novo relatório avalia as metas chamadas 90-90-90. Estabelecidas para o Brasil entre 2012 e 2016. São elas, 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, por exemplo, em centros de testagem e aconselhamento como este, aqui do Distrito Federal. E ainda, 90% das pessoas vivendo com HIV em tratamento antirretroviral. E ainda, 90% das pessoas com supressão viral até 2020. O relatório aponta os maiores desafios no Brasil. Diminuir a taxa de abandono ao tratamento, em média de 9%, e incluir jovens na terapia antirretroviral. Apenas 56% das pessoas de 18 a 24 anos que vivem com HIV tomam a medicação. O Ministério da Saúde tem hoje de estar trabalhando e apontando a questão das pessoas e tendo campanhas para que mais jovens possam estar aderindo ao tratamento e se tornando indetectáveis e não sofrendo todas as consequências que o HIV faz, e principalmente também em pessoas jovens. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano voltou a cair e passou para 3,06%. Não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Para o crescimento da economia, a estimativa continua em 0,73%. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.